Boa noite pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à 26ª edição do TCC Responde, a quinta do ano de 2023. O TCC Responde é uma das atividades do projeto de extensão Liga Acadêmica de Terapias Cognitivo-Comportamentais do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é coordenado por mim, professora Ângela Donato Oliva. Nosso comprometimento enquanto equipe é difundir o conhecimento, levar a aprendizagem, promover saúde e divulgar a TCC, tornando-a mais familiar para o público, para os estudantes, para os profissionais de psicologia. A TCC foi desenvolvida na década de 1960 por Aaron Beck e se mostra eficaz para o tratamento de diversos transtornos. A ideia básica da TCC é inspirada em Epíteto, um filósofo do século I e a ideia é a de que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas as interpretações que ele faz dos fatos. Ao longo do desenvolvimento, os seres humanos vão construindo um complexo sistema de crenças e por intermédio desse sistema de crenças fazemos leituras ou atribuímos significado às situações de interação social. Parte do sofrimento humano decorre de leituras distorcidas que fazemos das circunstâncias, ativando crenças desfuncionais que, por sua vez, desencadeiam reações emocionais desconfortáveis. O foco psicoterapêutico é ajudar os indivíduos a avaliar as crenças, buscando ativar aquelas mais funcionais. Em outros momentos, no entanto, quando se está diante de cenários difíceis, a meta é trabalhar a aceitação. E se podemos fazer leituras distorcidas da realidade, então as emoções ativadas nos variados contextos podem estar sujeitas a distorções? A TCC fala de reestruturação cognitiva, mas o que que ela fala sobre o papel das emoções? Será que podemos controlar nossas emoções ou são elas que nos controlam? Somos seres racionais ou emocionais? Para falar sobre isso, sobre muitas outras coisas relacionadas à regulação emocional, eu tenho o prazer de falar do pesquisador na área de emoções, empatia e educação socioemocional, o professor Renato Caminha, que é psicólogo e diretor clínico do INTCC Brasil. Ele vai responder a essa e a essas e a outras questões, tratando do tema a importância da regulação emocional na psicoterapia. Mas antes de chamá-lo, gostaria de lembrar a vocês que venham curtir as nossas páginas nas redes sociais, fiquem ligados nas nossas publicações sobre TCC, temos novidades por lá. O próximo TCC Responde será no dia 9 de junho e vocês que estão aqui presentes vão saber em primeira mão que o tema apresentado pelo convidado Giovanni Perger será diferentes abordagens em TCC, diferentes práticas clínicas ou diferentes egos. Preparem o coração, porque essa promete ser muito polêmica e levar também a muita reflexão. Também gostaria de apresentar os membros que integram a Liga. Em nosso grupo temos alunos de graduação, Beatriz Barreto, Beatriz Correia, Bianca da Silva, Gabriela Galvão, Hugo Pascoal, Igor Brasileiro, Jade Grunevaldi, Júlia Branco, Laís Nogueira, Laura Estevam, Maria Júlia, Priscila Oliveira, Samara Almeida, Sara Rodrigues, Samia Lacerda, Vitória Andrade e Yasmin Moraes. Temos a psicóloga Luísa Altier, mestrandos Carla Rodrigues, Jennifer Pires, Marcelo Leonel, as doutorandas Lívia Nunes, agora doutora, Luísa Braga e as professoras Eliane Falcone, Vanessa Dordram e Ângela Donato Oliva. Quero também destacar que quem assistir ao TCC Responde receberá um certificado de participação. Para isso, basta vocês assinarem a lista de presença, acessando o link que será disponibilizado em breve no nosso chat. Agora, para ajudar a comandar o programa de hoje, eu vou convidar a Beatriz Barreto e a Laura Estevam para entrar em cena. Boa noite, Beatriz, boa noite, Laura, e gostaria de deixar um agradecimento muito especial para Samara Almeida, que embora não esteja aparecendo, ela está permitindo que o nosso convidado de hoje possa brilhar em mais um TCC Responde. Laura, Beatriz, é com vocês. Boa noite, meninas. Olá, professora, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao TCC Responde, a nossa 26ª edição. E nós agradecemos muito ao nosso convidado de hoje por ter aceitado o nosso convite e a vocês por estarem aqui mais uma vez. Eu chamo Laura, eu sou participante da Liga de TCC da UERB já há um ano. E a Liga de TCC tem sido uma promotora de conhecimento sobre a TCC e as suas diferentes formas de atuação, tanto aqui no Facebook, no YouTube, quanto nas outras redes sociais. As nossas redes sociais, elas são arroba, lá, TCC, UERD, tanto no Instagram, quanto no YouTube. E esperamos que vocês fiquem de olho por lá. O tema de hoje é a importância da regulação emocional na psicoterapia. Boa noite, boa noite, Laura, boa noite, professora Ângela, e boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando para mais esse TCC Responde. E agora eu vou apresentar o nosso palestrante convidado de hoje, o Renato Caminha. Ele é membro fundador e ex-presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, fólogo diretor clínico da INTCC Brasil, e professor convidado do Máster da UAB, Universidade Autônoma de Barcelona. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, professor Renato. Boa noite, Renato. Obrigado. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Então, gente, é para começar pela, né, como gratidão por esse convite, é uma honra para mim, ainda mais, assim, vindo da Ângela, nossa atual presidente da Federação Brasileira, né, e com Eliane Falcone também dentro desse grupo, que se a gente somar o tempo aí, eu acho que já são mais de duas décadas que a gente se conhece, a militância da terapia cognitiva e que se formaram laços de amizades bem importantes, né, durante esse período inteiro. Então, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, tá, com vocês, para a gente falar de coisas que eu adoro, praticamente, né, que é ter o tema emoções, que é praticamente a minha praia. Nós é que agradecemos, Renato, a sua presença, o carinho, realmente uma grande amizade, uma grande admiração pelo seu trabalho, e agora você vai brilhar apresentando o seu trabalho, e a gente sai de cena, mas estamos atentos aqui. Quando você diz brilhar, você já está botando uma responsabilidade que eu já estou com medo agora. Não, você sempre vai brilhar. Então, começamos? Bom, então, né, mais uma vez, boa noite a todos, e eu vou falar dessa temática, que é uma temática que eu considero deveras importante, e que eu cheguei nesse caminho, eu cheguei nesse caminho não de um modo programado, né, é interessante que eu vou contar para vocês como é que as coisas aconteceram na minha vida, para eu, sendo um terapeuta cognitivo, raiz, vamos dizer assim, nós estamos falando lá do início, dos primórdios do movimento cognitivo no Brasil, onde nós começamos a trazer pessoas do Centro BEC da Filadélfia, para fazer aqueles workshops aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, depois a gente trouxe, pela primeira vez, o Centro BEC na Filadélfia fez uma formação, a especialização deles, o Extra Mirro, foi a primeira vez que aconteceu isso, e repetir, replicar depois em outros lugares do mundo, mas Porto Alegre, pela amizade que Paulo Knapp, falecido colega, querido, né, tinha com o Centro BEC na Filadélfia, nós podemos, então, fazer esse fomento da terapia cognitiva aqui, então eu posso dizer para vocês que eu sou um terapeuta cognitivo raiz, né, aquele racionalista ibeckiano, só que a vida, né, conduziu com o meu trabalho para uma questão que praticamente ela ainda é incipiente nas terapias cognitivas, que são as temáticas das emoções, da regulação emocional principalmente, e por que que ela é incipiente, assim, eu diria que hoje as terapias contextuais são as terapias que, principalmente a DBT, ela tem, ela se preocupa mais com a regulação emocional, embora não exista ainda um protocolo específico de regulação emocional, que nós possamos dizer, olha, há aqui organizado um protocolo, em razão do meu trabalho, eu acabei desenvolvendo um protocolo que no início foi feito para crianças e adolescentes, está terminando agora um artigo em parceria com o pessoal do King's College na Inglaterra, mostrando que esse protocolo, ele tem uma, uma, um protagonismo, não só na clínica, quanto na prevenção, então é disso que eu vou falar um pouco, e se eu tivesse frente a frente a vocês, por exemplo, numa, numa, num auditório onde eu pudesse estar visualizando vocês, eu perguntaria para vocês, quem aqui estudou na sua graduação, ou mesmo no seu pós-graduação, de um modo mais intenso, né, não aquela coisa assim, ah, anpassam, eu vim um pouquinho na disciplina tal, o professor falou um bocadinho aqui, outro ali, mas eu pergunto, quem aqui estudou emoções, quem estudou empatia, quem estudou regulação emocional? E eu já conheço a resposta, a maioria das pessoas não levantariam o braço, ou diriam, ah, eu estudei um pouquinho, assim, aquela coisa de, de fato, anpassam, e a questão é que essa temática tem ficado de fora, porque isso remonta até um pouco da história, do surgimento do paradigma da psicologia, lá em 1874, o fundamento do laboratório, a fundação do, a ata de fundação da da psicologia, o laboratório de Wundt, Leipzig, na Alemanha, quando ele começa a trabalhar com subjetividade, mas tentando tornar isso de um modo mais objetivo, mais científico. Então, parece que, né, essa linha da psicologia, ela acabou tendo uma, o que alguns historiadores chamam de herança maldita da consciência, né? Então, vocês vejam que a psicologia, toda a psicologia científica que a gente, a gente aprende nos nossos bancos acadêmicos, ela fala de atenção, percepção, julgamento, tomada de decisão, resolução de problemas, memória, e as emoções ficaram de fora. As emoções sempre foram consideradas pelos comportamentalistas, então, era uma instância quase que metafísica, mas mesmo para os psicólogos da ciência, né, na busca da ciência, dos projetos, dos processos de consciência, as emoções ficam, ficaram de fora e, 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 muitas vezes, ironizadas e também tratadas como se fosse algo subjetivo, algo de menos valor. Eu acho que essa, a ciência muito influenciada pelo sistema cartesiano da razão, eu acho que a própria epistemologia, a epistemologia da ciência, Gaston Bachelard, dizer desconfia dos seus sentidos, das suas intuições, buscando sempre um pensamento muito racionalista, muito foco na razão, muito foco na, 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 na nossa consciência, então, a nossa supremacia, justamente, viria supostamente da nossa consciência, o que deixou uma, assim, um certo grau de, vamos dizer assim, um certo grau de soberba com relação ao conhecimento científico. Bom, é, esse é o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, me acompanhar lá, eu coloco sempre atualizações do meu trabalho, né, e aproveito para divulgar também para vocês aqui o Concriarte, que é considerado, até hoje, um dos únicos congressos, o único que a gente tem registro de terapias cognitivas da infância e adolescência, que acontecerá no dia 20, 21 de outubro, no Rio de Janeiro, aí na Barra da Tijuca, convido todos vocês, então, a participarem desse evento. Bom, é, agora, eu tenho um protocolo, tinha um protocolo que eu desenvolvi, chamado protocolo TRI, em parceria com a Marina Gusmão. Esse protocolo, quando nós fizemos, primeiro que ele não, nós não tínhamos intenção de fazer um protocolo, ele tornou-se um protocolo, porque eu publiquei, quando eu estava ainda, né, na clínica da universidade, um instrumento chamado Baralho das Emoções, porque eu aprendi com o Robert Friedberg, daqueles workshops que nós trazíamos para Porto Alegre, e o Friedberg teve umas duas ou três vezes em Porto Alegre, ele dizia o seguinte, eu sempre fui um terapeuta que trabalhei desde sempre com crianças e adolescentes, e aí ele dizia, olha, com crianças, a gente tem que deixar, pelo menos no início, um pouquinho daquela, do cacuete do terapeuta cognitivo, do que passou na sua cabeça, porque para as crianças é muito subjetivo o que passou na sua cabeça, né? Então, é importante que a gente comece a perguntar para a criança o que você sentiu, porque emoções não precisa ensinar ninguém a sentir, mas isso não faz do Friedberg ou um emocionalista, porque a intenção tanto do Friedberg quanto do Paul Stallard, né, era justamente ter as emoções como um approach para chegar nas cognições e trabalhar com as crianças a reestruturação cognitiva. Então, na época eu pensei assim, bom, vamos sistematizar, eu sou muito pragmático e gosto de trazer muito para a prática, eu acho que a gente tem que estudar as coisas e as coisas tem que se tornar elementos clínicos, elementos práticos. Eu criei o Baralho das Emoções justamente com a intenção de abordar as emoções das crianças, as crianças produzirem narrativas sobre as suas emoções, situarem a sua problemática, serem psicoeducadas, mas depois, né, de alguns anos desse uso, desse baralho, surgiu o baralho dos pensamentos, muito influenciado com aquela reestruturação narrativa da TCP, da Cognitiva Processual do Irismar de Oliveira, e depois um baralho dos comportamentos, e aí foi o Bernardo Rangé e o Irismar de Oliveira juntos, um dia que nós estávamos tomando um café num congresso, que disseram que a minha você tem um protocolo infantil muito interessante. E nesse protocolo, e aí vejam como é que é a história, né, ele é um acrônimo, chamava terapia de regulação infantil. Primeiro ele chamava terapia de reciclagem infantil, porque nós dividimos as sessões em sessões T de trabalho as suas emoções, sessões R de reciclo seus pensamentos e sessões I de nove seus comportamentos. E eu, como um terapeuta cognitivo raiz, imaginava que as sessões R de reestruturação cognitiva, por isso recicle os seus pensamentos, e a metáfora era uma metáfora, inclusive, da reciclagem, de pegar pensamentos que não ajudam e transformar em pensamentos que ajudam. Imaginávamos que a cereja do bolo seriam as sessões de reestruturação cognitiva, e aí é que está um ledo engano. A gente brinca que o trabalho da gente, às vezes, é que nem filho, a gente pensa uma vida para ele e ele sai para o outro lado, né? É quase como um desaforo que a pesquisa nos faz. E aí o protocolo começou a ser pesquisado pela Margarete Oliveira, que é o grupo da Margarete aqui no Rio Grande do Sul, a Bia Neufeld, no LAPIC da USP, ele foi pesquisa no Panamá, na Universidade Autônoma de Barcelona, teve um mestrado em cima dele, e em alguns outros lugares também, em Portugal, na Universidade do Algarve. E o que aconteceu? Aconteceu que nós percebíamos que as crianças saíam de um estado clínico para um estado não clínico nas sessões T, nas sessões de trabalho e as suas emoções. E aí, então, eu fui pensando, preciso me aperfeiçoar em emoções. E aí, tirando o Paul Ekman e o Stern, que é um cara que trabalha lá em Stanford, a gente não tem muita contribuição da psicologia, nem tão pouco da psiquiatria para as emoções. Onde é que eu fui aprender emoções? Com o Plancksep, com o Franz Deval, com o Antônio Damasio, com neurocientistas, com primatólogos, com biólogos do comportamento, basicamente. E aí, o protocolo, inclusive, um dia eu fui dar um treinamento lá em Lima, no Peru, e o meu colega enganou-se no nome e chamou terapia de regulação infantil. E eu falei terapia de regulação, exatamente isso. O protocolo deixa de ser de reestruturação cognitiva e passa a ter a sua principal ênfase na regulação emocional. Bom, atualmente, o protocolo atualizado chama-se triage da regulação. Inclusive, ele vai ter um treinamento recentemente agora, logo no Rio de Janeiro, lá no INTCC. Quem tiver interesse pode ver na minha página do Instagram. E aqui, esse baralho, ele reúne, então, todos os exercícios que foram desenvolvidos com a perspectiva da biologia das emoções, que se tornaram exercícios clínicos. Por isso que eu acabei chamando o protocolo de, eu digo que epistemologicamente, ele é um protocolo chamado de darwiniano cognitivo, porque ele tem como a biologia das emoções praticamente como base. Bom, esse protocolo que eu desenvolvi, que é o triage da regulação, ele tem como elemento central a empatia. E agora, eu gostaria de deixar claro para vocês, por que a empatia? Porque, veja bem, eu preciso trabalhar com regulação emocional. E eu venho estudando nas neurociências, principalmente o Ledu, Ledu dizendo, quanto maior o nível de autoconsciência emocional, maior estimulação das áreas do hipocampo, das áreas órbito frontal e dorso lateral. E quanto maior a estimulação dessas áreas, essas áreas produzem um arrefecimento dos algoritmos amidalianos, que são o que? Aquelas memórias que vêm constituindo a nossa história, mas que são inconscientes e são pré-verbais, e que muitas delas nem se tornam conscientes muitas vezes. Um dia eu estava dando uma aula, e aí eu disse, olha só, às vezes o terapeuta ajuda o sujeito a reescrever a sua história, mas me dando conta e estudando esses algoritmos que são inconscientes, amidalianos, que já estão ativos desde o processo gestacional, a amígdala já está recebendo estímulo desde a segunda metade do processo gestacional, e a neurociência já mostrou isso, então eu acabei dizendo assim, olha, muitas vezes o terapeuta ajuda a escrever histórias que nunca foram escritas pela uma decodificação de um sistema emocional que ativa com aquele algoritmo que dispara de um modo inconsciente e que influencia em demasia a nossa vida. Então, por que empatia num protocolo de regulação emocional? Porque estudando o Franz Deval, que é um dos caras que eu digo que é um dos meus gurus da empatia, eu leio tudo que ele escreve, adoro, e eu acho que uma das pessoas que mais influenciou no meu trabalho clínico hoje, olha o que que o Franz Deval diz, a empatia é in, e patos é, in é dentro, e patos não é a dor do outro, patos é o estado emocional do outro, então, a empatia é a capacidade que nós temos de perceber aquilo que o outro está sentindo e inferir, inclusive, processos cognitivos. Eu gosto muito de metáforas, principalmente para trabalhar com crianças, e uma vez eu estava trabalhando com um menino de 11 anos de idade, a questão de um conceito mais árido da empatia, e o garoto que tinha nascido com um dispositivo eletrônico na mão, já me disse assim, ah, empatia é o wi-fi que conecta as pessoas umas nas outras, e essa virou a metáfora central do programa, e é realmente fantástico, porque a gente entende completamente, a gente troca os dados, mas o que que é necessário para ter o wi-fi? A empatia não é uma emoção, a empatia é uma função, e ela é um botão que nasce dentro de nós, isso aqui eu publiquei num trabalho que eu publiquei chamado Emocionário, que eu pedi para o ilustrador fazer exatamente essa ilustração, por quê? Porque esse botão está dentro de nós, e ele não é auto-executável, ele precisa ser estimulado pelo ambiente, então a empatia é um botão que sofre influência de aprendizagem e estimulação ambiental. A empatia já começa na maternagem, aliás, eu não sei se a gente pode, inclusive, fazer uma distinção entre o que que é um apego seguro e empatia, se eles não são sinônimos, não são funções exatamente iguais, e se distanciam depois, pode ser, eu até escrevi isso e discutir essa ideia num livro que eu publiquei em 2018, chamado Darwin para terapeutas, mas a questão central para a gente, voltando, para a gente entender por que que a empatia, a regulação emocional, no meu protocolo, porque existem distintos conceitos, mas por que que no meu protocolo ela é o elemento central? Porque o Deval diz o seguinte, para que haja empatia, para que esse botão seja ativado, a primeira coisa que a gente precisa é ter autoconsciência sobre as nossas emoções. Eu preciso sentir em mim o que que é raiva, o que que é medo, o que que é nojo, o que que é tristeza, o que que é alegria. Se eu não tiver a mim mesmo como ponto de partida, eu jamais vou ter a conexão no wi-fi com o outro. Então, autoconsciência emocional. E aí eu estava desenvolvendo um protocolo de regulação emocional, eu pensei, bom, o protocolo deverá desenvolver, deverá ser desenvolvido e ter como elemento central a empatia. Caso contrário, eu não terei autoconsciência emocional. E como é que eu vou trabalhar a regulação emocional se não tiver autoconsciência emocional? Aí, como é que são as coisas? Eu estava estudando também o Paul Ekman e o Stern, que é um pesquisador lá de Stanford, que é um psiquiatra, e eles chegaram a uma conclusão ao acaso, mas ambos chegaram ao mesmo lugar. Por exemplo, o Paul Ekman tem aquele sistema de identificação das microexpressões faciais, né? Por que que a gente, às vezes, e na biologia do comportamento se diz que 80% da comunicação é não verbal, ou seja, são decodificados de modo subcortical, muitas as informações que a gente não percebe na consciência. E quando o Deval botava, por exemplo, um pesquisador dele à frente da tela de um computador para analisar expressões faciais, como, por exemplo, a cara da raiva. Eu sou um cara agora, um pesquisador que estou aqui olhando expressões faciais da raiva, e o que fenômeno que acontecia comigo? O fenômeno que acontecia comigo era que, passado um tempo, eu estava naturalmente, espontaneamente, inconscientemente, imitando a expressão da emoção e sentindo a emoção. E aí, isso, para mim, foi o ovo de Colombo para desenvolver todos os exercícios, basicamente, do protocolo. Porque, vamos lá, a linha de raciocínio. Para mim, né, o que que é regulação emocional? Eu preciso desenvolver um protocolo de regulação emocional. Deval diz, olha, sem autoconsciência emocional não há empatia. Então, se eu preciso trabalhar regulação emocional, tem que ter autoconsciência emocional. E aí, eu descubro que, quando a gente imita a expressão das emoções, por 60 segundos, a gente começa a sentir a emoção. Então, eu consigo, sim, estimular e até ensinar empatia para as crianças, para os adolescentes e, consequentemente, trabalhar com regulação emocional, muitas vezes, nessa base com os adultos. Vale dizer que o trabalho do Ekman está muito sendo contestado, porque as pessoas dizem que, com o passar do tempo, obviamente, a gente manipula as emoções e as expressões chamadas emoções básicas já não são tão caracterizadas assim na expressão facial. É óbvio que isso acontece e isso não invalida o trabalho, mas nas crianças a gente vê a expressão pura das emoções e isso é muito importante para o trabalho clínico. Agora, quando a gente está trabalhando com pacientes adultos, a gente trabalha, sim, a expressão da emoção, a vocalização, a nomeação dessa emoção. São vários passos no meu protocolo de regulação emocional para atingir aquilo que eu chamo de, não é nem autoconsciência, primeiro chamava de alfabetização emocional, agora chamo de proficiência emocional. Então, voltando, para que a gente tenha autoconsciência emocional, fazer esses exercícios permitem que você estimule essa função, essa função chamada empatia, que vai permitir a conexão social. E é claro que, com o passar do tempo, você aprende a manipular as emoções e a gente aprende desde pequeno isso. Quando você chega, por exemplo, você tem 10 anos de idade e chegou a sua vovó no Natal e ela tricotou um par de meias de lã para você e você está esperando um presente de Natal supimpa, maravilhoso. E aí você chega e vê aquelas meias de lã e aí daqui a pouco você faz aquela cara de decepção e a sua mãe cutuca você assim, diz para a vovó que você adorou e tal. E a gente aprende a manipular as emoções. E isso, inclusive, é uma estratégia evolucionista. Por quê? Porque se a gente deixa a brutalidade da expressão das emoções em cada ato social que a gente vive, a gente feriria drasticamente o outro. E isso faria uma ruptura ou, pelo menos, um enfraquecimento do tecido social. Nós somos a mais social de todas as espécies sociais, portanto, dependentes do processo de socialização. Na verdade, quando a gente dominou a natureza, a gente deixou de ser depredadores e se fortaleceu no vínculo social. Então, é deveras importante que a gente preserve essa estrutura. Vamos dizer aqui que a Ângela me diz alguma coisa que eu não gosto e eu digo, Ângela, estou com raiva de você. Isso seria uma expressão brutal da emoção. Isso teria um efeito no comportamento da Ângela e, possivelmente, um enfraquecimento do nosso vínculo social. Diferente de dizer, olha, não gostei muito, não me caiu muito bem. Isso se torna mais suave e começa a aparecer na forma das emoções secundárias, nas outras maneiras que a gente tem de nomear as emoções. Então, o protocolo agora, para explicar para vocês, ele tem algumas coisas aqui que eu trago algumas inovações teóricas, inclusive, porque o elemento central é empatia e já dá para entender, porque ele gera autoconsciência emocional. Então, a gente vai ter no protocolo uma série de exercícios, todos eles visando o que eu chamo da proficiência emocional, todos eles com uma fundamentação, com uma base na biologia das emoções, são exercícios que são elementos biológicos que são exercitados e depois, né, a gente vai ter o que eu chamo de regulação cognitiva e aqui tem uma inovação conceitual. Por que regulação cognitiva? Porque quando eu estava fazendo os exercícios de reestruturação cognitiva, eu fui para além da reestruturação cognitiva, botando alguns outros elementos de estimulação metacognitiva, de estimulação da autoconsciência, da atividade da autocompaixão e isso extrapolou um pouco a questão da da simples, da mera reestruturação cognitiva e eu chamei de regulação cognitiva porque, na verdade, nós temos aqui várias ações interligadas entre esses três sistemas, né, que são ações que vão promover a regulação e o sistema de regulação, embora ele tenha uma base, um pilar muito importante na empatia, na emoção, ele é interdependente. Qualquer fraquejada que a gente dê aqui com relação a a regulação cognitiva ou a comportamental, elas podem servir de gatilho de reativação daqueles algoritmos emocionais e fazer a desestruturação, a desregulação do sistema. A maior parte da inovação, eu diria para vocês, que está nos comportamentos, porque quem conheceu o antigo baralho dos comportamentos, vê que não tem nada a ver agora com o trabalho dos comportamentos atuais. aqui, buscando nas neurociências, principalmente em PANC, Zé, a gente encontra três eixos reguladores, da dopamina, da ocitocina e do cortisol. Então, o que que eu fiz? Eu elaborei um menu de comportamentos que são associados à dopamina, cortisol e ocitocina e desses elementos a gente seleciona alguns e pela psicologia do hábito a gente vai botando na nossa vida e vão funcionar como comportamentos reguladores. Então, a gente instrumentaliza o sujeito a trabalhar com desfuncionalidade de pensamentos, desenvolve autoconsciência emocional e trabalha em comportamentos que são reguladores para manter esse sistema integrado, mediado pela empatia, mas um sistema absolutamente regulado. Então, por exemplo, né, todo o organismo visa a regulação. Quando um paciente borderline tem a tendência de cutting da automutilação, ele está buscando um fator regulador. Claro que é uma regulação às avessas, é um tiro que sai pela culata. Mas a gente, então, vamos pensar que um comportamento em si, ele não é intrinsecamente nem regulador, nem desregulador. Ele vai depender da intensidade da frequência e isso existe um certo grau de subjetividade, diferente de pessoa a pessoa. Então, por exemplo, um exemplo de um comportamento, de busca de comportamento dopaminérgico, o exercício físico, a excitação do exercício físico. A ausência do exercício físico não é um comportamento que atua como uma forma de regulação. O excesso gera vigorexia, que é um fator desregulador. Então, nós vamos encontrar uma medida, que é uma medida central para aquele paciente de como esse comportamento, se for eleito no menu de comportamentos dopaminérgicos, que ele pode escolher dois, três, talvez, para começarem a ser executados, né? O quanto a gente vai buscar ali o ponto de regulação, o fator regulador para manter esse sistema todo ativo. Porque aqui no processamento de regulação cognitiva, ele vai aprender várias estratégias para isso, e nas emoções também, vários exercícios de desenvolvimento de autoconsciência emocional e de regulação emocional. Bom, aqui eu vou falar basicamente dos autores que sustentam isso, né? Que, do meu trabalho aqui, os principais autores deste protocolo. E a gente começa por Darwin, em 1876, que, por incrível que pareça, né? E escreveu um livro chamado A Expressão da Emoção no Homem e nos Animais, né? Mostrando a filogênese das emoções, claro, com a metodologia científica que ele tinha à época, que era observação, comparação, método observacional comparativista. Para vocês terem uma noção, Darwin, né? Dizia, nós passamos caracteres adiante, mas nunca explicou como é que se passaram os caracteres. Foi só um contemporâneo dele, Mendel, que explicou que havia de transmissão e orogênio, e isso ficou provado em 53, 54, quando Watson e Crick finalmente decifraram a estrutura do DNA, aquela dupla hélice com bases hidrogenadas. Aí a biologia molecular definitivamente fundamentou, né? Aquilo que era um hipótese darwiniana. Então, Darwin também não tinha essa condição de provar isso na época, a menos, né? Quer dizer, fazia ciência com método observacional comparativista. Mas aí a gente se pergunta, assim, poxa, se Darwin já fala na filogênese das emoções em 1876, por que que a gente ficou tão atrasado, assim, e até hoje a gente não tem, né? Ainda nas terapias cognitivas, parece que às vezes o terapeuta cognitivo diz para o paciente, assim, você entra aí, mas deixa suas emoções aí no banco de espera, porque na sala de espera, porque ainda não faz parte, né? Essa resistência epistemológica de trazer algo que aconteceu lá em 1876, né? E não entrou como um estudo com grau de cientificidade ou de seriedade na nossa disciplina. Existe uma explicação para isso, até conta essa história do Darwin para terapeutas. Eu brinco que sempre tem um parente para atrasar a nossa vida, por nos atrapalhar, e o Francis Galton era primo do Darwin, e ele desenvolveu aquela pseudociência chamada eugenia, melhoramento genético, né? Que fundamentou o nacionalsocialismo, e por incrível que pareça, até 1975, quando o Eduardo Wilson escreveu um livro chamado Sociobiologia, a nova síntese, e o Eduardo Wilson, professor de entomologia comparada de insetos sociais na Universidade de Harvard, que redefiniu toda a história da ciência e trouxe de uma vez por todas Darwin para o escopo da ciência e do comportamento das neurociências. E hoje a gente consideraria um grande erro epistemológico não colocar Darwin na nossa ciência psicologia. Como é que a gente pode cometer esse equívoco? Muitas vezes ingenuamente a gente percebe isso, né? Em terapeutas dizendo, ah, nós temos que incrementar o seu coeficiente de felicidade, você tem que trabalhar para ser mais feliz. Felicidade é uma emoção, como uma emoção, é um fenômeno de curta duração, que tem lá uma dispersão neurobiológica e aquilo depois de, no momento que é eliciado essa sobrecarga hormonal, ela dispersa no organismo, isso pode levar de 18 a 24 minutos em adultos, 12 a 16 minutos em crianças. A raiva é uma exceção que a gente discute depois, não vamos discutir aqui, não vamos ter tempo para isso, mas eu tenho um workshop, inclusive, chamado Anatomia da Raiva, que a raiva, eu acho, é uma das emoções mais bonitas e mais construtivas e mais injustiçadas, né? Mas, então, a gente tem essas emoções como fenômenos de curta duração. E aí, quando a gente vê os terapeutas, eu brinco, às vezes, prometendo terreno na lua. Ah, incrementar o coeficiente de felicidade, ou a raiva é uma emoção corrosiva que deve ser combatida, né? Para que tenha menos intensidade e menos expressão na sua frequência. Isso é um grande equívoco epistemológico. Porque, na verdade, a começo de história, eu tenho ensinado para as pessoas que as emoções são como se fosse um órgão, né? As emoções são um órgão, elas têm uma função. E todas as emoções, na dose certa, são saudáveis. Então, agora, popularmente, quando a gente pergunta para as pessoas qual é a melhor emoção? A melhor emoção é a alegria ou é a raiva? As pessoas dizem, ai, a alegria é melhor. Não, não é melhor. Esse juízo de valores não existe. Isso depende da situação em si, né? Aí a emoção tem que ser adaptativa na emoção em si. Então, não existe isso. Então, voltando à questão do Darwin, eu acho que houve um grande atraso, justamente, por Darwin ficar associado a um movimento de ultradireita e ele não era. Se vocês estudarem os notebooks do Darwin, vão ver que ele era um humanista e ele se deparou aqui na costa do Brasil, na Bahia de Todos os Santos, foi a primeira vez que ele viu a escravidão na sua face mais rude, né? E mais violenta. E ele ficou apavorado com aquilo e se mostrou um humanista e um anti-escravagista. Bom, posto isso, né? Só na segunda década, na segunda metade dos anos 90, é que o Damasio escreveu um livro, O Erro de Descartes, razão e emoção no cérebro humano. Então, ali, vejam de novo, a segunda metade dos anos 90, mas isso não chegou nos bancos acadêmicos ainda, demonstrando o quê? Que nós somos seres emocionais, que nós nascemos com emoções e as emoções vão nos dominar na primeiro terço da vida, pelo menos da infância, dos zero aos três anos de idade. Por volta dos três anos de idade, a gente começa a desenvolver o hipocampo, a maturidade do hipocampo, que começa a retenção de memória autobiográfica. Até então, nós somos seres essencialmente emocionais e a gente não lembra dos zero aos três anos de idade o que aconteceu na nossa vida, mas a gente tem sim, né, um funcionamento mais amidaliano, que conforme as interações com o meio ambiente, vai desenvolver algoritmos, que são algoritmos adaptativos para interagir com o meio e que podem ser algoritmos baseados em relações invalidantes e traumáticas ou em relações que favorecem a integração do sujeito ao meio. Bom, ainda, né, o, depois, o trabalho do Gerald Edman com o darwinismo neural, que é muito, biologia da consciência, um trabalho maravilhoso, o Paul Ekman mostrando, então, aí ele mostrou a universalidade das emoções, a filogênese das emoções, embora ele não acreditasse nisso quando ele foi com o trabalho de campo, o Eduardo Wilson, que é esse autor que eu já falei, que é um biólogo que resgata o darwinismo definitivamente para as ciências do comportamento em neurociências, o Franz De Waal, o Steve Pinker, o Steve Pinker revisita o trabalho do Norbert Elias, né, do processo civilizatório, e é muito interessante a gente entender isso, porque quanto mais a gente se constitui e se sofistica enquanto sociedade, a cultura faz pressões seletivas no sistema límbico, transmutando a expressão das emoções, mas não a emoção em si, que as emoções são fenômenos biológicos incontroláveis, por exemplo, no passado, como é que eram os nossos medos? Os nossos medos eram de ser predado, hoje os nossos medos não é mais de predador, mas eles se transformaram em medos de não responder a demandas sociais, então o medo se transmuta, ele continua sendo uma emoção com a mesma função, mas ele se transmuta na sua expressão, a mesma coisa a raiva, a raiva no passado, podia matar, podia ser uma raiva com uma agressão instrumental, hoje a raiva está, vamos dizer assim, domada dentro de um processo civilizatório, que eu posso xingar a pessoa, eu posso protestar, eu posso processar alguém, dar queixa na delegacia, mas eu não posso mais agredir, não posso matar, né, então é muito interessante o processo civilizatório, né, o que que ele faz no sistema límbico, gerando essa pressão seletiva que transmuta a expressão, não a emoção, mas transmuta a expressão das emoções. O Aaron Beck, né, e o Erismar de Oliveira, principalmente na fase da reestruturação, que é a reestruturação, no caso cognitiva, que no caso a regulação cognitiva, que vai para além da reestruturação cognitiva. Bom, as emoções, então, o que que são, rapidamente, são fenômenos biológicos, e eu tenho ensinado principalmente para as crianças, também os adultos, né, que acabam entendendo bem, que as emoções são como se fosse a fome, a sede, a vontade de fazer xixi, né, que são fenômenos biológicos que a gente não controla. Diferente, aí sim, dos sentimentos, que são decodificações semânticas de um cérebro consciente para interpretar aquilo que o corpo está sentindo. E as emoções, geralmente, são marcadas por aquilo que o Damásio fala, que são os marcadores somáticos, que o Bechara trabalha muito, que é um colaborador do Damásio, que é, elas têm os marcadores somáticos, eu tenho aquela queimação aqui, eu tenho a crispação muscular, eu tenho dilatação da pupila, os pelos eriçados, né, e é muito interessante que no meu trabalho eu faço um mapeamento amplo da expressão das emoções na fase da regulação emocional. Primeiro, como é que é o nome disso que eu estou sentindo, nomear a emoção? Como é que é a cara da emoção raiva? A vocalização da raiva, a corporificação da raiva, os marcadores somáticos da raiva, e quando eu estava desenvolvendo o baralho dos pensamentos, eu me dei conta de uma coisa, que acabou sendo muito importante, um grande avanço do meu trabalho. Eu tinha feito um levantamento na clínica escola das crianças com os pensamentos mais recorrentes de cada emoção, e aí fazendo isso, o baralho dos pensamentos, eu me dei conta que quando a gente tem uma emoção, né, por exemplo, a emoção tristeza, os pensamentos são variações sobre o mesmo tema. Geralmente são pensamentos autoinvalidantes, ah, não presto pra nada, não dou conta disso, ninguém gosta de mim, eu sou incompetente, sou incapaz, então eu me dei conta que os pensamentos gravitavam em torno de um campo semântico, e que as emoções têm um campo semântico específico. Se as emoções têm um campo semântico específico, eu não posso dizer, o que você está sentindo, tristeza, qual é o seu pensamento, estou adorando, está aqui, não fecha essa conta. Então, quando a gente aprende sobre a semântica das emoções, eu procurei isso na psicologia, não achei, na linguística, não achei, e tive que acabar escrevendo sobre isso, principalmente o Darwin para terapeutas, no baralho da regulação e da proficiência emocional, e agora no baralho triage da regulação, de um modo mais amplo, né, me dando conta que quando a gente tem, faz parte da autoconsciência emocional, eu ter a corporificação, mas também conhecer para que serve a emoção e qual é a semântica dessa emoção, porque conhecendo a semântica da emoção, eu já sei que o que que eu vou pensar quando eu tenho essa emoção ativada. Então, são isso, as emoções são fenômenos incontroláveis, emoções são saudáveis, todas as emoções, não existe emoção pior ou emoção melhor, as emoções têm uma função e elas são fenômenos, em geral, fenômenos de curta duração, e aí eu uso muito uma metáfora no meu trabalho, que é, eu digo que é o remédio mais importante, embora não consiga provar isso em pesquisa, mas é o remédio mais eficiente que existe, quando efetivamente, pela repetição do trabalho clínico, eu uso a metáfora do barco e das ondas, as emoções são como ondas, eu sou o barco e não a onda, a onda passa e o barco fica, por quê? Porque eu percebia que as crianças tinham uma tendência a vestir a roupa da emoção, eu disse, mamãe, eu tenho raiva de você, a cultura altamente invalidante das emoções, e a gente precisa reescrever essa história da educação, justamente porque com a educação socioemocional nas escolas, porque a cultura é muito invalidante, maltrata muitas emoções, então quando eu digo, mamãe, eu tenho raiva de você, o que se diz? Que feio sentir raiva da mamãe. Agora, veja o que é interessante, se eu começo a receber essa emoção, que feio sentir raiva da mamãe, eu vou desenvolver um processo que é quase completar as lacunas, aquilo que os professores fazem na escola. Quem descobriu o Brasil foi, tem uma linha em branco lá, Pedro Alves Cabral. Ok, se eu tenho raiva da minha mãe e não deveria ter, logo eu sou mal, e aí começa, né, aquilo que a gente pode considerar como um fator patognomônico, desculpa, patognomônico na infância, gerador de patologia, né, quando a criança começa a se acreditar e começa a jogar essa expressão da emoção como mais representativa na sua interação com o meio. Então, a gente tem um fator de desregulação muito grande aqui. Então, as emoções não são boas e não são más, depende do contexto, né, e a gente precisa, sim, validar e naturalizar essas emoções. Bom, o histórico a gente já viu, eu tenho trabalhado basicamente com aquelas emoções, principalmente com a infância, que a gente considera as emoções básicas, que é a tristeza, o medo, o nojo e o raiva, que eu chamo de emoções desagradáveis de sentirem não positiva ou negativa, porque justamente assim, a gente quer naturalizar as emoções, positiva e negativa, emotions, não é uma boa classificação, em si já tem uma semântica ruim. E a alegria e o amor, o amor é discutível como emoção básica, mas se vocês lerem o último abraço da matriarca, a era da empatia, em busca de Spinoza, do Antônio Damasio, os outros dois eram Franz De Waal, e aí depois eu escrevo sobre isso, postulo sobre isso do Darwin para terapeutas, e ali eu coloco uma hipótese que ninguém, eu não tinha lido ainda na literatura, mas me fez pensar o seguinte, o amor é a mais básica de todas as emoções, e não só isso, a ideia que eu coloco ali, é a célula matriz do processo de socialização, por quê? O processo de reprodução envolve um par, esse par, cada par tem, a gente tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis tetravós, então a gente tem um embrião de um processo de socialização que gira em torno de um filhote, e eu me lembro do Robin Fox, que é um antropólogo americano, que dizia é o casamento, a relação reprodutiva é um acordo entre famílias, e eu acho que então o amor é o apego, basicamente, se a gente pensa conhecer o trabalho do Conrad Lorenz, a gente não consegue fazer uma distinção da emoção, amor e apego, e essa função de proteção ao filhote, né, e o que se organiza em torno do filhote gera um processo de aglutinação social, então eu acho que ele é o embrião, a célula matriz do processo de socialização e aquilo que mantém, né, a coesão do sistema social. Bom, são fenômenos de curta duração, e eu quero passar para que a gente já está terminando aqui, basicamente, né, a gente tem mais cinco minutos finais, eu gostaria de mostrar esse trabalho para vocês aqui, que esse trabalho é do Jadri, de 2014, depois ele foi reproduzido adiante, e ele é uma releitura de um trabalho do Braselton, de 1999, em 1999, na segunda metade da gestação, o Braselton botava uma eletroencefalografia, né, na barriga da mãe, né, e ele media, por exemplo, dois tipos de estímulos, um estímulo sonoro aversivo e um estímulo sonoro agradável, com uma vocalização da mamãe dizendo, ah, meu filhinho e tal, e ele percebia, na época, com a tecnologia que tinha, uma diferença, variação nas ondas cerebrais, na recepção do estímulo aversivo e do estímulo não aversivo, do estímulo estimulante, o estímulo estimulante é ridículo, né, descontos se terem isso, do estímulo favorável, né, e em 2014, o Jadri faz isso, com uma ressonância magnética funcional, que é um escaneamento cerebral intrauterino, basicamente, e demonstra que o bebê decodifica esses sons em áreas diferentes, e o que que aparece nesse trabalho, basicamente, que na segunda metade da gestação, a gente já tem a amígdala ativa, registrando através de bioquímica, um processo de categorização, o Braselton, em 99, disse que isso era um processo de categorização, e para quem conhece psicologia experimental cognitiva, sabe que a categorização depende de consciência no processo de aprendizagem, ela é a base da aprendizagem, mas nós não estamos falando de consciência, nós estamos falando de uma decodificação e de um registro neuroquímico que cria trajetórias neurais, então o cérebro, a amígdala já está ativa na segunda metade da gestação, e aí eu gosto muito, né, para ir finalizando, uma frase do Ledoux, que eu acho poética, poesia na ciência, eu acho linda essa frase, ele diz assim, o bebê humano reproduz a história filogenética do sapiens, o que que significa isso? Ele não nasce bípede, torna-se bípede, não nasce falante, torna-se falante, não nasce consciente e torna-se consciente, olha que interessante, nós vamos adquirir a consciência, mas antes de adquirir a consciência, já somos regidos por essas interações com o ambiente, o que inclusive nos faz repensar um conceito que nós aprendemos nos bancos acadêmicos, que é o conceito de temperamento, que é a base herdada da personalidade e a personalidade, aí o temperamento é puramente genético, ó, se na segunda metade da gestação a gente já tem uma interação com o ambiente, com a bioquímica da mãe, inclusive, né, a gente teria que repensar o coeficiente de herdabilidade disso que a gente considera o elemento básico, né, como se fosse o pilar estrutural, ou diria até o alicerce da nossa personalidade, que se chama temperamento. E em razão disso, ó, que interessante, né, isso aqui é um quadro do Stahl, demonstrando justamente que aos três anos, provando aquilo que o Freud dizia, que os três primeiros anos de vida são os mais importantes, né, no final dos três primeiros anos nós vamos ter uma, a primeira apoptose, a primeira poda neural, que vai começar a dar uma base daquilo que foi mais estimulado no nosso cérebro, estimulado do ponto de vista emocional, levando em consideração que a gente não tem processo cognitivo, não tem consciência ativa ainda, depois aos seis anos a outra apoptose, depois aos doze, depois a gente vai ter os dezoito anos, isso vai até sintonia fina, até hoje se estima que vinte e um, vinte e dois anos de idade. Bom, eu acho que era isso, eu quero deixar esses minutinhos finais aqui, né, pra vocês fazerem alguma consideração, se eu, eu espero que eu tenha sido, eu fui rápido, mas eu espero que eu tenha podido trazer algumas questões pra gente discutir aqui mais a fundo em alguns outros momentos, mas fico extremamente feliz de ter estado com vocês. Renato Caminha, excelente apresentação, a gente tem que agradecer muito o pessoal aqui do chat, tá falando, fazendo uma série de elogios, eu vou chamar a Beatriz e a Laura pra ajudarem aqui, porque tem algumas questões e tem muitos elogios, né, palestra excelente, sensacional e por aí vai, muita gente aqui se manifestando. Tem gente que tá querendo informações sobre o curso no Rio de Janeiro e também sobre o protocolo que você tá utilizando e se puder falar, porque hoje o professor Caminha tem, assim, chama-se Baralho Trias da Regulação, que ali tem todo o protocolo descrito e tá à venda na Arte em Livros Editora ou no site da Vetor, né, e ali o Darwin para terapeutas é um livro que fundamenta tudo isso. Eu convido vocês pro congresso, pro Concriarte 2021, que a Ângela estará conosco, né, já tá anotado, né, Ângela? Sem dúvida, tá ali na agenda. Ela estará conosco, fazendo uma conferência, é o único congresso de infância e adolescência, e o treinamento vai acontecer no Rio de Janeiro agora, no ITCC do Rio de Janeiro, pode ser feito online também, com o protocolo. E eu gosto muito, né, eu acho que vocês têm que, devem, eu tenho falado muito que o Concriarte, fazer um merchan aqui, eu falo que o Concriarte é um congresso disruptivo, né, porque a gente tem trazido questões muito importantes que eu não tenho visto nos outros congressos, como a gente tem, trouxe trans da última vez, paciente trans, crianças trans, a gente tá preparado pra atender isso, tá preparado pra atender, trabalhar com maternidade compulsória, racismo, como é que a gente acolhe, gordofobia, xenofobia de um modo geral, então tem um congresso muito bonito que cada vez mais traz essas questões que a gente não aprendeu, né, agora vamos trazer uma pessoa que faz parte de um movimento de assexuado, vocês vão receber um paciente que se diz assexuado, vocês vão dizer o que? Isso é uma questão clínica, assim como a gente considerava homossexualismo clínico no passado, nós estamos também preparados pra atender essas coisas, então tem preparado muito assim, pensado muito em trazer essas questões que são difíceis de tratamento e que a gente não aprende nos nossos bancos tradicionais aí, acadêmicos. Excelente. Meninas, rápido tem que selecionar alguma coisa aqui, porque o professor já vai sair, temos quatro minutos. Obrigada, professor, pela sua palestra e aula excelente, como muitas pessoas disseram. A Lígia, ela fez duas perguntas, é como a diferença de emoções emocionais? Qual que é a diferença de emoções e estado emocional? O Goldman chama de, também, de estado e de espírito, que eu não gosto de dar a sensação de uma coisa metafísica. Emoções são fenômenos de curta duração. Estados emocionais dependem das vicissitudes, das intercorrências da nossa vida. Esses dias eu escrevi, Ângela, vicissitudes num texto, o Ordo disse, essa palavra é pouco usual, ou seja, ele me chamou de velho, né? Então, vamos lá, eu me separei, eu fui traído por um sócio, eu tô de mal com a vida e tô com uma certa sensação de irritabilidade. Eu tô com um estado emocional irritável, tá? Então, quer dizer que quando estou com o estado emocional irritável, eu torno propenso a ter mais raiva e mais intensidade e frequência de raiva, tá? Maior ativação da raiva. Então, eu vou sair de manhã, meu carro tá com o pneu furado, já fico... Aí eu tô lá, isso é um estado emocional, tá? Então, a emoção é o fenômeno de curta duração. Agora, corta para, eu arranjei uma namorada, um emprego novo, tô comprando um apartamento, tô apaixonado, aí eu tô com um estado emocional de felicidade. Eu vou sair de manhã, meu carro tá com o pneu furado, que saco! Ah, eu chamo o Uber, depois eu chamo o seguro. Pronto, né? Então, o que a gente vê na nossa vida, que a nossa vida é uma sucessão, uma alternância de estados emocionais, que dependem das vicissitudes, das vicissitudes, que é coisa de velho, né? Da ocorrência, dos fatos, das formas que as coisas vão ocorrendo na nossa vida, tá? Se por acaso você tiver um estado emocional que perdura, você tem a patologia, se você é um irritado constantemente, você é um destímico, possivelmente, se você é um explosivo intermitente, se você é triste o tempo todo, você é deprimido, se você é alegre o tempo todo, você é um maníaco. Então, os estados emocionais são compostos pelas nossas vivências e sofrem alternâncias. Claro que quando nós estamos sob a regência de um estado emocional, nós ficamos mais tendenciosos a ter a expressão daquela emoção mais frequente e mais intensa. Ah, ótimo. Tenho mais uma perguntinha aqui, eu só não sei se a gente tem tempo. Você acha que emoções desagradáveis podem se tornar crônicas? Claro que sim, criando tensões no corpo, por exemplo, sim, porque a emoção é corpo, a emoção é corporificação. E elas podem se tornar crônicas, sim. Por exemplo, se você vem de um ambiente onde cada vez que você expressa emoção raiva, você é dito como ruim, como uma pessoa ruim, como uma pessoa negativa, como uma pessoa que não sabe amar os outros, isso vem sofrendo um reforço, uma invalidação da sua emoção que não é aceita, que você não é validado e, obviamente, você pode começar a se relacionar com o mundo a partir dessa emoção. E quando você tem uma patologia, isso é importante, a patologia significa a expressão, o botão de uma emoção jogada um pouco mais para cima. E, naturalmente, você tem o grau de alexitimia, ou seja, uma redução na intensidade, na incapacidade de sentir as emoções, as outras emoções. Então, tem uma redução na intensidade, na frequência das emoções. A gente percebe alguns fenômenos corriqueiros que não são necessariamente patológicos. Eu vou falar isso para terminar, eu acho que vou deixar no ar. Por exemplo, na nossa educação masculina, nós não somos educados para sentir muita tristeza, porque tristeza não é muito viril. Então, olha só, como os homens têm dificuldade de ativar a emoção tristeza e como eles acabam reagindo raivosamente em situações nas quais tinham que ter tristeza. As meninas, quando faziam birra e demonstravam raiva, que feio uma menininha fazer isso. Tem pesquisas mostrando que as mulheres têm um grau de alexitimia, tem uma tendência a terem grau de alexitimia na emoção raiva, o que muitas vezes elas têm dificuldade de colocar, impostar o self para botar o limite do outro, e muitas vezes as coloca em relações abusivas, que é as relações que elas não conseguem dar limites. É isso. É isso, excelente. A gente vai... Obrigada, professor. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigado. Um excelente final de semana para vocês. Ângela, querido, mais uma vez um grande beijo pelo carinho. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, que é uma honra. Se Eliane te viu aqui também. Nós é que só temos a agradecer. Agradecer muito. Eu sei que você está em cima da hora. Dizer que foi maravilhoso. O chat aqui não deixa mentir. Muitos elogios. Está aqui um escândalo de elogios já. Me sigam lá no arroba Renato M Caminha, que ali vocês têm atualizações, divulgações do trabalho. Lígia, obrigado. Muito obrigado, querida. Reapareceu sua... Você é excelente mesmo. Muito obrigado. Então, tá. Vamos nos despedindo. Esperamos vocês dia 9, dia 9 de junho, com o próximo TCC Responde. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.